Pobre criança. Sabe o que pode me ajudar? Uma lagosta salpicada com molhinho rosê de macaco. Uma bananinha frita com canela e açúcar. Ai, mamãe! Que tal uma sopa do pântano? Falou. Que delícia. Pra começar, me vê um coquetel e eu vou querer também um petisco pra beliscar. Valeu. Não, 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 não. Alteza Real. Qual o problema? Você vai cortar os cogumelos. Vou fazer o quê? Cortar os cogumelos. Sem demora. Que coisa ridícula. Já tá cortando? Tá bem? Relaxa. Ai, um... Chega pra lá, rapaz. Aprende mais essa. Oh, tudo bem? Aprendeu? Olha, eu... Eu nunca tinha cozinhado antes. Entendeu? Ah, é? Tá legal. Mas quando a gente vive num castelo, os outros fazem tudo. É sempre assim. Eles te vestem, te dão alimento, dirigem seu carro. Através ficavam seus dentes. Oh, tadinho do bebezinho. Eu admito que era uma vida muito confortável até os meus pais cortarem a minha mesada. E aí eu me toquei. Que eu não sei fazer nada. Olha aí. Até que você sabe cortar cogumelos, não é? Você acha, é? Continua treinando. Pode ser que eu te contrate. Jura? Não. Ah, que covardia. Isso não se faz. Você tá fazendo esse sapinho sofrer. Você tá fazendo esse sapinho sofrer.